Atenção pessoal aqui do canal do YouTube Lina Luz Oficial, eu publiquei uma mensagem no vídeo anterior aqui, mas essa mensagem não é a mensagem do dia 25 de 2 de 2019. Por algum motivo eu olhei a data errada, mas Nossa Senhora, ela quis que fosse publicada a mensagem anterior também. Então ela vai continuar no canal. A mensagem que ela deixou no dia 25 de 2 de 2019 é esta que eu vou transmitir para vocês agora. Queridos filhos, hoje eu estou chamando vocês a uma nova vida. Não é importante quão velhos vocês são. Abram seus corações para Jesus que os transformará neste tempo de graça. E como a natureza, vocês nascerão para uma vida nova no amor de Deus. E vocês abrirão seus corações ao céu e às coisas do céu. Eu ainda estou com vocês, porque Deus me permitiu por amor a vocês. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Gente, o que mais me tocou nesta mensagem maravilhosa é o que Nossa Senhora fala exatamente no final. Eu ainda estou com vocês, porque Deus me permitiu por amor a vocês. Olha que maravilha. Então eu peço a todos que compartilhem e que também possam compartilhar a mensagem anterior. São duas mensagens importantíssimas para cada um de nós. O canal YouTube Lina Luz Oficial. Inscreva-se e aperte o sino de notificações. Assim você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular. E veja também os outros vídeos aqui do canal. E aperte o sino de notificações. Assim você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular. E veja também os outros vídeos aqui do canal. Você vai gostar muito. Este canal é o que compartilha. Ele é abençoado porque ele faz a diferença na vida das pessoas.